Bom, mas eu vou falar agora de um caso de violência que aconteceu envolvendo uma jovem de 23 anos. A mulher foi morta, na verdade o corpo foi encontrado nas águas do rio Parnaíba e a polícia começou uma investigação. Constatou que ela não tinha sido vítima de afogamento, comprovou que ela havia sido vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça, um tiro letal. A polícia iniciou um trabalho de investigação que deu resultados. O homem suspeito de atirar e matar na jovem de 23 anos é o próprio companheiro. Ele foi preso na cidade de Piracuruca, o nome dele é Eduardo Pessoa. Vamos ver na reportagem de Tiago Mello. O suspeito foi preso pela polícia militar em Piracuruca, a cerca de 200 quilômetros de Teresina, acusado de arrombar carros na cidade. Ele e um comparsa levavam em um veículo objetos de supostas vítimas e uma arma de fogo. Na tarde de sábado, os policiais militares da guarnição da companhia da cidade de Piracuruca receberam informação que o indivíduo estava praticando furtos, arrombamento em veículos e comércio lá no centro da cidade. E eles começaram a fazer uma verificação e saindo na BR-343, mesmo na cidade, se depararam com ele, fizeram abordagem, estava dentro de um veículo, Celta, ele com outro indivíduo. Fizeram a revista no carro e lá encontraram, inclusive, pertences das pessoas que foram vítimas dos furtos dele. Eduardo Pessoa Araújo tentou se passar pelo irmão, mas a polícia confirmou a identidade verdadeira. Ele é o principal suspeito do assassinato da namorada, Lara Fernandes, morta com um tiro na cabeça, dia 28 de outubro. O corpo dela foi encontrado dias depois, boiando no rio Parnaíba, na zona rural de Teresina. Eduardo havia fugido da penitenciária Major César Oliveira em setembro desse ano. Lá, ele cumpriu pena por roubo, mas também responde por outros crimes. A ordem de recaptura e recolhimento no sistema prisional agora será cumprida junto com o mandado de prisão temporária pelo assassinato de Lara. De acordo com a investigação, o suspeito, casado, manteve um relacionamento com a vítima por dois anos. O namoro era marcado por agressões físicas. Ela já tinha um relacionamento com ele há dois anos, muito conturbado, e largava dele, voltava novamente. Ele tinha histórico de agressão com ela, como tinha histórico de agressão com outras mulheres. Um indivíduo possessivo, um indivíduo de alta piroglosidade, inclusive ela tinha conhecimento de algumas condutas criminosas praticadas por ele. A arma apreendida será submetida a exame de microcomparação balística. A polícia precisa saber se partiu do revólver o projétil alojado no crânio de Lara. A delegada Luana Alves deve ouvir o investigado assim que ele chegue ao presídio. Ainda não há convicção se a morte foi um feminicídio ou queima de arquivo. O homicídio está devidamente estampado, um homicídio desqualificado, onde ela foi morta sem chance de defesa. Ela estava, quando recebeu o tiro, ela estava na posição inferior a ele, poderia estar sentada ou de joelho, subjugada. Então, ele, além disso, ainda jogou o corpo dela nas águas do rio Parnaíba. Qual era a conduta dele? O nexo de causalidade que está provado aí é que ele queria ocultar o corpo dela. A doutora delegada Luana está verificando também se há o feminicídio ou se ele matou a moça no sentido de encobrir um outro crime.